Grande tarde e agora vamos receber a mulher que ilumina os nossos dias. Ela é uma luz ao fundo do túnel. A nossa estrela polar, estou a falar da Fátima Cardoso, em mais umas dicas da Fatinha. Olá, Portugal! Então, Jornal, está tudo bem? Então, cabecinho, Fatinha, isto é um prazer, meu Deus, muito grande. Então, do que é que vamos falar hoje nestas dicas da Fatinha? Hoje os assuntos são muito sérios, minha gente. Eu vou tirar isto daqui porque está a tapar aqui o volume. Está a tapar o volume? Qual volume? Para além de ser ele, não gosta. Ele tem é que ficar a ver, assim. Bom, o que eu ia dizer, vamos falar de coisas que não podemos falar quando temos um relacionamento a dois. Mas um relacionamento a dois não é uma coisa transparente onde se deve falar sempre a verdade, Fatinha? Debia, debia, sema, não é. Então a gente começa a casar, começa logo a mentir. Quer ver? A gente diz assim, eu aceito fulano de tal e prometo amá-lo na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza. Aqui está uma grande, grande mentira. Você já conheceu alguém que tenha casado com um doente e pobre? Não, por acaso não. Mas como sabe, como dizem os poetas, o amor às vezes é cego. É cego, mas não é parvo. Olha, nem que seja às escuras, às a palpadelas, a gente sabe sempre onde se mete e o que é que meteu. Espera aí. Portanto, a Fatinha defende que há coisas que não se podem dizer a um companheiro, não é? E então é assim, eu chamo disto de coisas de confeccionar inconfessáveis. E são tantas as coisas que são... Olha, você quer estar quieto, faz favor. Porque eu não estou na minha casa. Tá, pai, arriscar, arriscar, arriscar. Eu pudesse-me arriscar, eu sou uma pessoa. Bom, eu estava, tá bem, então arrisco, pai, arrisco aqui também. Não, vai, então... Quer arriscar aqui que me dá um autotouch? Não? Não provoque Fatinha, que eu tenho sentimentos. Ah, eu gosto disso. Bem, o que eu estava a dizer, que fiz um top, um esquema 3, com 3 coisas das mais importantes que são proibidas dizer à nossa cara metade. Ah, sério? Minha gente, por favor, ouçam bem com atenção. Dá para parar a música do Pimba Pimba, por favor? Este não é do Pimba Pimba, ainda te lembras, amor? Foi não, é do Pimba Pimbão, este então... Bom, o que eu ia dizer, eu ouvia muito isto quando fazia farturas. A coisa, a terceira coisa que nunca se deve dizer à cara metade é... Nunca dizer que o melhor amigo dele é um pão. Ah, então mas se esse, por exemplo, se esse melhor amigo for o Diogo Morgado, vai fazer de si o quê? Uma mentirosa? Uma ganda parva? Então quem é a mulher que conhece aquele pão, aquele Diogo? Eu sei que também ainda não me viu. Que se me visse, eu até lhe rezava um pai nosso, marchava logo. Ah, então. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que, só uma ganda parva, não é? Como palha às colheres, é que olha para o lado, não é? Para o melhor amigo do Diogo Morgado, porque o Diogo Morgado é um acontecimento, um monumento. Pronto, sendo assim ficamos... Tenho dito. Está bem, pronto. Mas, e então, não tem mais nada a dizer. Tenho muito a dizer, bora, bora, bora. A Fatinha tem esse problema com os amigos do seu Carlos, é? Não, por acaso não tenho, porque ele até tem uma vidinha muito bem tranquila, porque as amizades dele é o meu melhor, até assim, essas coisas, portanto não tenho de me preocupar. Muito bem, tudo bem. E um homem pode fazer elogios à beleza da melhor amiga da sua mulher? Pode. Pode. Mas não deve, mas pode. A gente, as mulheres, Jono, a gente tem os olhos bem na face. Está a perceber? A gente não é parva como eles, como eles, prontos, como os homens, vá, assim no geral, vá, vá, vá. Então, o que é que acontece? A gente sabe ver uma mulher bonita, e quando vê uma mulher bonita, não é? Se eles ficam caladinhos, se eles calam em copas, é porque tem o rabo preso. Ah... Portanto, nessas situações, o melhor é admiti-lo, que é para não haver suspensos, suspeitas e desconfianças. Mas aposto que, no seu entender, o homem não se pode entusiasmo muito com os comentários. Of course not. Of course not. Então, agora era uma festa, não? Estou a virar o disco e toca ao mesmo. Jono, as coisas são muito simples. Eles têm que dizer o suficiente para a gente perceber que não tem interesse. Pronto. Ou seja, se um disser assim, epá, a tua amiga não é nada de se deitar fora, pelo assunto a coisa morre ali. Morre ali, não há mais nada. É, não há, não há, não há, não há, não há, não há que preocupar. Agora, quando dizem, é lá, a tua amiga é boa como a milha, já marchava, aí, minha gente, a puxar a granilha de uma granada e enfiá-la na boca, que o efeito é o mesmo. Ah, pronto. Até qual é a segunda coisa que não se pode dizer neste top 3 das suas coisas inconfissionáveis no casamento? A segunda coisa, e peço que prestem bem atenção, por favor, isto é gravíssimo, é dizer à nossa cara metade que o rato chonfilino, o rato chonfilai, foi melhor. Até peço que estou a dizer uma coisa de outro mundo. Como é que vêm os bebés, ó Jono? Vem-me dizer que também há a cegonha que traz, não? Vem a cegonha de Paris, não sabes? Vem, vem, vem. Vem a cegonha e a cegonha uma cegonhona. Bom, o que eu ia dizer? Que o rato chonfilino, o rato chonfilai, foi melhor com os outros do que com ele. Aí, se ele não era bom na cama, pior ainda. Nunca mais cruz-credo, é deixar andar... Está bem, mas isso deve ser igual para homens e para mulheres, fatinha. Aonde? Ai, olha a mía! Por acaso, há a sozinha no farol, quer ver? Há a sozinha no farol. Por que uma mulher só me chamou coisa destas? Uma mulher, sabe o que é que ela fazia? Ia logo comprar livros, fazia logo um curso de strip, em 48 horas ela estava toda quitada, toda turbinada, a deitar ardor pelas ventas e a virar frangos. Mas os homens também podem fazer isso, para melhorar, não acha? Acha mesmo? Acho. Eu acho que um homem deste nunca mais se endireita depois de uma coisa dessas. Ah, não, não. É porque não conheceu os homens sempre. Olha que experiência. Ah, que experiência. Eu depois mostro-lhe o catálogo. E qual é a questão? O meu catálogo. Patinha, qual é a coisa mais grave deste top 3? Coisas graves que não se pode dizer a um homem. Por exemplo... Ai. Que o rato chumfli dele é o mais pequeno que já passou por a gente. Mas eu pensava que para as mulheres o tamanho não contava. Ah, então não conta. Ah, é o que mais conta. O tamanho da conta bancária, o tamanho da paciência, tudo conta. Ah, mas eu não me estou a referir a esses tamanhos. Estou a falar da dimensão dos órgãos masculinos. Pois engana-se outra vez, porque todos os órgãos devem ser grandes. Olha, começar pelo coração. Deve ser um coração grande. Pelo estômago. Um estômago grande. Tudo. Ah, então não conta. Ah, é o que mais conta. O tamanho da conta bancária, o tamanho da paciência, tudo conta. Ah, mas eu não me estou a referir a esses tamanhos. Estou a falar da dimensão dos órgãos masculinos. Pois engana-se outra vez, porque todos os órgãos devem ser grandes. Olha, começar pelo coração. Deve ser um coração grande. Pelo estômago. Um estômago grande. Tudo no homem tem que ser... A gente já não pede que seja em bom. Mas em grande, com bem. Muito bem, muito bem. Se calhar tem razão. Olha, nunca tinha pensado nisso assim, Fatinha. É, e até lhe digo mais. Vocês sabem qual é a coisa? Isto é para os homens. Só para os homens. Sabem qual é a coisa que as mulheres focam logo à primeira quando olham para vocês? Qual é? O tamanho das mãos. Ah, é? Se for um homem de mãos grandes, é sinal que é de mãos largas. Aí é meio caminho andado. Olha, isso já tinha ouvido dizer. Obrigado. Então, Fatinha, olha, hoje ficamos por aqui. Obrigado por mais essas dicas. Então tem que ser. Temos. Olha, o João, não foi que me faça mais uma perguntinha. Não tenho mais perguntas nenhumas a fazer. Está bem? Só tenho que dizer até sexta-feira. Pronto. Então, adeus, comunidades portuguesas, clandestinos. Adeus, Évora, que aí está tudo fricofreite. E presidiários também, fricofruqui. E um claro beijo para vocês. Adeus, meu papai, não. Adeus, Fatinha. Adeus, Fatinha. Que cara linda. Cara, tem.